O planeta chamado GJ-1252b orbita uma estrela anã vermelha a apenas 66,5 anos-luz de distância. Com base nos dados do TESS e em informações adicionais de acompanhamento, os pesquisadores afirmam que é possível rejeitar todos os cenários de falsos positivos, mostrando que é um planeta real. GJ-1252b tem cerca de 1,2 vezes o tamanho da Terra e é mais denso com cerca de 2 vezes a massa do nosso planeta. A anã vermelha que o planeta orbita, chamada GJ-1252, tem cerca de 40% do tamanho e massa do Sol. O exoplaneta gira em torno de sua estrela uma vez a cada 12,4 horas e provavelmente é fechado por maré, onde um lado está sempre voltado para a estrela. Mas essa órbita estreita o torna atraente por outro motivo. O fato de o planeta orbitar uma estrela com tanta frequência significa que há muitas oportunidades de pegá-lo se movendo na frente de sua hospedeira. Se o planeta tiver uma atmosfera, ela será iluminada pela luz da estrela durante os trânsitos, potencialmente permitindo que os astrônomos vejam o que há nela usando observações espectroscópicas. A pesquisa foi submetida à American Astronomical Society e está disponível no Archive. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. A pesquisa foi submetida à American Astronomical Society e está disponível no Archive.